Com visão, está alinhado com o objetivo, está alinhado com o seu longo prazo. E o que as escolas, eu acredito que assim, está faltando na questão de escolarização, entrar, é a primeira coisa, a primeira questão é as pessoas quando elas vão fazer uma faculdade ou algo do tipo, elas têm que ter clareza do porquê elas estão lá. É ter uma intenção clara do porquê elas estão lá. Não é estar lá porque o meu pai quer que eu esteja lá. Não é entrar numa faculdade porque minha família está forçando, porque os meus amigos estão me influenciando ou porque eu não sei qual opção eu quero seguir ou qual caminho eu quero seguir, eu estou meio confuso, estou meio indeciso. Não, é você realmente ganhar consciência antes de entrar. Não, é você realmente ganhar consciência antes de entrar. Não, é você realmente ganhar consciência antes de entrar. A CIDADE NO BRASIL